Eu botei 780 pessoas aqui no Imperato. Quem me chamou? Ninguém me chamou. Eu fui lá e aluguei o Imperato. Tem que fazer tudo. Agora eu tenho essa condição, mas nem todo mundo que tem, entendeu? Eu não sabia que era... Eu imaginava que você era convidado pela casa. Normalmente você é convidado, mas quando você tem alguma relevância. E não é a casa, é a produção. Quem produz no Imperato, por exemplo, é o Mosquito. Mosquito Produções. Ele produz no Imperato, ele produz no Miguel Falabella. Ele me chamou uma vez para fazer o Miguel Falabella. A gente foi lá e fez, foi bom, foi legal. Mas ele tem a equipe dele lá. Eu fiquei perturbando, ele me chamou, funcionou e tal. Mas se eu ficar perturbando de novo, de repente ele me chama de novo. Mas foi assim. O Imperato, eu já falei com ele, ele não respondeu e tal. Aí uma outra produtora falou, bom, eu consigo ir para o outro lá. Está afim de pegar comigo? Porque eu garanti, né? Sim, sim. Falei, pego. Aí eu peguei com ela. E fui lá atrás. E o Imperato não cobra nada, né? O Imperato é de graça, né? Não cobra. É do governo, né? Porra, mas não cobra nada, mas te dá uma lista de exigência que sai mais caro que tu estivesse pagando. Sério? É, funcionário pra caralho, tem que ser funcionário de loja, funcionário lá, tudo 500 reais a diária, porra. Nunca vi essa merda. Eita, sabe de desempenho do caralho, três seguranças, 450, técnico de luz, técnico de som. Aí tu não paga o aluguel, mas você tem que pagar o... Tem que arcar com os custos da... Tu pode até levar, mas não tem como tu levar essa equipe toda. Até não vale nem a pena, tu vai levar pessoas perdidas. Igual o técnico de som, chegado nada, procurando tomada no teatro. Ele já sabe o cara... Aí tu paga o cara lá, o técnico de som lá, o técnico de luz lá. Aí tu vai pagando 401, 500 de outro, 300 de outro, a faxineira é 250. Quando tu vai chegar, deu 6 mil, 7 mil. Ah, entendi. Entendeu? Não foi isso tudo não, mas uns 4 mil eu gastei lá. Aí, obviamente, quando tu vende, você repõe. Mas, por exemplo, vende 750 ingressos a 40 reais, 600, não vende, né? Na bilheteria, na bilheteria lá, vendeu uns 80, no preço mínimo, mexe a 40, 30. Mas não tem nenhuma exigência em relação a isso, tipo, o que você vai fazer, o que você vai apresentar? Os caras têm que olhar e falar assim, pô... Não tem, tem, tem. Entendeu? Pra você fechar um contrato ali, uma apresentação, você tem que passar por um mais... Não, mas a exigência é básica. Você tem que ser artista, né? Basicamente, os caras devem olhar o teu perfil, ver lá. Tipo, me fala o que você vai falar, hein? Não, você assina o contrato, tá sumindo tua... Você tá vendo que tu fala ali em cima e já sumi mesmo. Se der merda, você sumi e eles estão dizendo. Se eu quiser, por exemplo, vamos fazer o panorama no palco lá e faz um dia, paga 4, sei lá, o valor lá... É, lá não paga. Mas onde é que você paga? Você pagaria o valor e, como é da prefeitura, eles pegam a quantidade de ingressos pra eles, que eles dão... Dão lá pra... Ah, tá, de fazer a distribuição. Se tu tiver um show agradável, mas não tiver, ninguém vai. Fica vazio. Então, quer dizer, às vezes você tem um espaço ali vazio que tu não vai poder preencher. E se tu não tiver algo que é atrativo, não vão te chamar. Não vai ninguém. Mas como eu... Mas vou poder fazer mesmo assim? Pode fazer. Vazio. Tá doido pra fazer, né? Não. Se tu conseguir a pauta, a pauta lá é disputando. Ah. A pessoa que pegou comigo, ela tinha a pauta lá pra, tipo... Que a pauta é um mês, tu não pode pegar um dia só. Ah. Aí o cara pega a pauta de um mês... Entendi. Aí de rater. É tipo toda terça-feira, daí no mês tal, é isso? É. Aí arruma... O mosquito deve fazer isso. Ele pega lá a pauta de um mês no Miguel Falabella e bota o Querner, bota o Irmarsal, não sei o que mais que ele bota. Eu não lembro quem é, Cacau Protase, não lembro quem foi quem mais ele produz, mas ele produz uma galera aí. Aí ele vai botando alternado, ou quando o cara tá em alta, bota toda semana também. Aí depende, ele faz a agenda dele. Mas ele tem três dias no... O mosquito tem uns três dias no Miguel Falabella, tá dominando lá. Ah, legal, legal. O mosquito tem um produtor foda, muito bom. Maneiro. Prazer ele aí depois. Ele tá fazendo no Bangu também. Ah, então ele deve fazer junto com... Chamar o Rio Comedy Club também, que é a galera do... O Rio Comedy Club é do... Marcos... Marcos Cache. É. O Bira também tá com ele lá, o Marcos Rossi. Tem outra galera também. Marcos Rossi conhece ele. Não sou coelho, viajei coelho pra Caxambu. Gente boa também, né? É um cara também que é muito engraçado naturalmente. Conversando assim, né? É, a gente foi no Rio Comedy Club aqui no Iperata. Foi maneiro pra caramba também. Lembra que eu fiz com o coelho? Lembra que eu fiz com o coelho? Foi muito divertido a viagem, o passeio, tudo. É, um cara de imitação também, um cara sensacional, né, cara? É um cara divertido, é um cara leve. É um cara que eu fiz com o coelho. É um cara que eu fiz com o coelho. É um cara que eu fiz com o coelho.